Oi, senhoras e senhores, começando aqui mais um diagnóstico mediúnico, sobrou aqui uma janela e eu vou falar com vocês, a turma já estava perguntando, e aí, quando teremos mais e não sei o que, não sei o que lá, então vamos lá, vamos começar aqui o nosso diagnóstico mediúnico e para você que está chegando agora e não sabe do que se trata, então eu abro aqui a chance de você conversar diretamente comigo, fazer uma consulta particular, talvez você já consiga bater um papo agora aqui diretamente, então você tem que trazer a sua questão mediúnica e eu vou fazer um diagnóstico e tentar te ajudar de uma forma objetiva aqui. Olha, eu estou querendo bater o recorde, inclusive, a última vez a gente teve seis participantes, será que hoje a gente consegue fazer sete? Então, vamos lá, consulta ao vivo, seis. Aí, para você poder participar aqui comigo ao vivo, você tem que escrever, eu quero ao vivo, aí eu te chamo e você entra aqui comigo, né? A gente publicou aqui e há uma, uma, um carrossel muito legal sobre médium de transporte e pipocou, né? A turma aqui colocando, assim, várias situações de... E a dificuldade que encontra no terreiro que não dá o suporte, né? Vamos dar o suporte para isso, eu vou falar... Bom, cadê ela que entrou aqui? Vou mostrar a Ana... E aí, Ana, a Ana saiu, perdeu a chance, então vou chamar a Kelly aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, Kelly Cris Rosa. Você tem que... Você vai trazer a sua questão. E aí, Kelly? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Como você fala? Fala que a gente já é em São Paulo. Muito bem, Kelly. Kelly, e diga lá qual é a sua questão direta. É, tô começando agora, né? Tô frequentando um terreiro da Umbanda e, assim, tô me reconhecendo. É uma coisa muito boa, sabe? Então, tem muita coisa ainda que é muito escura na minha mente, muita coisa que acontece, que às vezes a gente não entende, você não sabe se é você, se não é. É muito confuso tudo isso, né? Mas o que que é confuso? O que que é escuro? Como eu posso te ajudar? É confuso a mente da gente, você não sabe se é você que tá ali, ou se é uma entidade. Geralmente, quando eu piso no terreiro, que eu escuto o som dos atabaques, eu fico muito irradiada. E, assim, a última vez que eu fui, eu tive a irradiação de manjar, né? Então, foi uma coisa boa. Eu não, assim, me lembro muito vagamente do que aconteceu. Mas o pai da casa chegou e falou pra mim, assim, viu? Foi um trabalho maravilhoso. E é uma coisa, assim, que perturba um pouquinho, né? Me explica, não tô conseguindo entender o que que perturba. Eu digo, assim, no caso de você saber se é realmente você que tá ali, ou se é uma entidade. Entendeu? Mas você não entrou no trânsito? É, eu tenho aquelas irradiações, assim, no terreiro. E elas me deixam... Como você sabe que você tá irradiado? Olha, eu, quando eu já entro, eu já fico, assim, muito trêmula. Fico com aquela coisa, assim, o corpo sentindo. Eu começo a chorar. Defina o corpo sentindo. O que que acontece que... Muita coisa eu faço sem eu ter vontade, né? Perda de controle, isso. Eu faço sem eu ter vontade. Depois que eu... E depois, quem está acompanhando comigo falar, você fez isso, você fez aquilo. Então, assim, tem coisa, assim, que nem lembra, né? Então, você perde também, parcialmente, a consciência. Sim. Pronto, isso é o suficiente pra eu te fazer uma outra pergunta agora, que é... Você costuma fazer isso na rua, nos lugares que você vai? É uma coisa sua você ficar trêmula, perdendo consciência, fazendo coisa que você não lembra? Não. Entendeu? Só dentro do terreiro mesmo. Sim. É dentro do terreiro. Em casa, eu gosto muito de estar ouvindo ponto. Eu me sinto muito bem. Então, às vezes, assim, dá aquela invadiação. Mas... É uma coisa boa, até. Então... Mas na rua, não. Na rua... Então, é isso, Kéz. Eu conclui agora, Kéz. Você está falando o seguinte. Que você tem dúvidas se é você ou não. No entanto, o seu corpo fala. Factualmente, você fica com tremores. Você perde controle. Perde a consciência parcialmente. Então, veja. O fato de você não saber explicar, não quer dizer que não é um fato. Aí é um outro lugar. Então, eu recomendo justamente o que a gente faz aqui. Vem estudar para você poder não falar mais isso. Ah, eu não sei se sou eu ou sou o guia. Vai acontecer quando você começar a desenvolver, pôr em prática essas atividades. Vai acontecer momentos de você ficar em dúvida. Está incorporado. Está lúcida. E se questionar. Eita, porra. Sou eu ou sou o guia. Mas isso é uma outra etapa. Você tem que passar por outras etapas, né? Então... Sim. Você está na fase mais gostosa. Que é a fase... Essa fase intensa de descontrole. E prazer, né? O encantamento. Aproveita isso. Absorve isso da melhor forma. É maravilhoso. Registra bem no seu corpo essas sensações. Porque essas sensações vão ser a guia para você se apoiar como referência no futuro próximo para se responder efetivamente quando a dúvida vier incorporada, se de fato a incorporação está ali. Porque você vai poder se apoiar nesses referenciais. Então, Kelly... Sim, você está incorporada, né? Os seus sintomas, os seus relatos estão totalmente perfeitos. Se não, está todo mundo me sentindo e você é uma maluca. Então, sabe disso. Cuidado para não usar isso como meio de vida, para chamar atenção, para ficar conversando e não chegar em lugar nenhum, né? O que você está fazendo para você poder ter mais entendimento sobre isso? Agora, traz a responsabilidade para você. Você é que tem que fazer a busca e criar um arcabouço, criar um alicerce de saberes, de respostas para tudo que você está vivendo e que você ainda vai viver. Isso, sim, é um bom caminho seguro do desenvolvimento mediúnico. Obrigado pela participação, Kelly. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigada. Então, essa foi a Kelly de Jundiaí. Quem mais quer vir falar aqui comigo? Não adianta mandar pergunta aqui. Tem que falar. Eu quero ao vivo. Porque eu não vou ler perguntas aqui no chat. Vamos lá. Quem quer vir ao vivo, diga eu quero ao vivo. E eu chamo. Tem que entrar e já mandar. Aí, se você participou nos últimos, também não vem, né? Deixa os outros participarem. Vamos lá. Priguedes. Estou te chamando. Priguedes. Priguedes é seu nome, exatamente. Priscila Guedes. Priscila. Priscila, de onde você fala? De Belo Horizonte, Minas Gerais. BH. Sempre marcam presença aqui. A turminha de BH. Diga lá. Priscila. Na verdade, eu queria mesmo. Até cheguei a mandar e-mail para vocês. Que eu queria ver como que eu consigo para eu entrar no curso de teologia, né? O que que acontece? Por que você não conseguiu ainda? Então, dois motivos. Um, que eu fiquei desempregada. Minha vida virou de cabeça para baixo. E aí, eu queria ver se vocês têm alguma outra forma de estar entrando no curso. Ou seria mesmo só comprando, entendeu? É, a gente não tem ainda bolsas subsidiadas, né? Entendi. Você pode falar com a Carol sobre a possibilidade de uma forma de pagamento mais suave, alguma coisa dentro do crédito estudantil que possa te ajudar se você tiver alguma previsibilidade, né? Alguma de renda, né? Mas, infelizmente, nesse momento ainda não tem subsídio. Porque para alguém fazer subsidiado, alguém está pagando essa conta, né? É, não. Então, precisa existir isso. Entendi. Viu? Viu? Obrigado. Mas eu, assim, eu comecei agora. Eu estou frequentando uma casa muito boa aqui no BH. É? Qual que é a casa? É no bairro aqui chamado Sagrada Família, sabe? Ela é de Umbanda. E eu estou gostando muito. É uma casa muito boa, muito acolhedora. E segunda-feira, às segundas, a gente tem estudos. E nas quartas, a gente tem as giras. E estou aprendendo aos pouquinhos, assim. Perfeito. Já é um ambiente seguro. Já é o melhor que já pode acontecer. É. Obrigado, Priscila. Valeu. Obrigado. Tchau. Vamos lá, turma. A Sereia 050. Vamos lá. Denis William. Vamos lá. Sereia recusou. Vamos lá, Denis. Vê se você aceita aí. Denis. Oi, Denis. Eu fiquei esperando que você falou a Sereia 050. Diga lá. De onde você fala, Denis? Eu falo de Gravataí, Rio Grande do Sul. Caramba, que legal. Manda lá. O que está pegando? Pai, é o seguinte. Eu sempre tive uma certa clarividência para algumas coisas. Mas sempre foram coisas, assim, voltadas para a morte de pessoas. Clarividências negativas, vamos dizer. E há uns anos atrás, eu comecei a frequentar uma casa cardecista, que tem um município próximo aqui, que é renomada, bastante conhecida. E ao começar a frequentar essa casa, eu comecei a sentir as vibrações, as energias se manifestando através de mim. Porém, eu nunca, de fato, tive uma incorporação completa. E daí, devido à distância que eu resido dessa casa cardecista, eu passei a frequentar uma casa de umbanda, bem próxima da minha casa, que fica a 400, 500 metros da minha casa. Para dizer, bem verdade, eu nem sabia que existia essa casa. Fiquei sabendo por acaso e comecei a frequentar. De início, maravilhoso, assim, ó, nota mil. Só que, com o passar do tempo, as observações que eu comecei a perceber, parece que, assim, o coordenador, o pai de Santos dessa casa, parece que ele é muito seletivo. Mas, para si próprio, quanto a filhos. Porque, desde o primeiro momento que eu botei o meu pé na casa, eu disse para ele, olha, eu preciso. Porque, nessa casa cardecista, eu entrei para um grupo de desenvolvimento mediúnico devido às irradiações que eu estava tendo, né? As vibrações que eu estava sentindo. E, em momento algum, ele me questionou a esse respeito. Eu fiz algumas consultas particulares com ele, onde uma grande parte das coisas ele falou com muita propriedade, mas algumas coisas ele errou muito feio nos comentários que ele fez sobre o meu passado, principalmente. E a última consulta que eu fiz com ele, eu fiz logo depois que a minha companheira havia consultado. Tipo, ela consultou, logo em seguida eu consultei com ele. E, tipo, assim, quando nós chegamos em casa depois, conversando, ela me contou que a consulta dela foi praticamente para falar de mim. E coisas que eu considerei, assim, bastante desnecessárias, né? Tipo, assim, ele só não está aqui na nossa casa, na nossa corrente hoje, porque ele não tem um emprego decente, porque ele não ganha, não tem um salário para se manter, basicamente é você que cuida da casa, porque eu estou numa maré de azar, complicado. E, assim, falou coisas até do nosso relacionamento, que ciclos se encerram, coisas assim. Só que eu estou com essa menina há bastante tempo já, e a nossa relação cada vez se fortifica mais, cada vez a base fica mais sólida. Então, assim, devido a esses comentários que ele fez nessa consulta, eu comecei a me perguntar, será que é este o lugar para mim ir, de fato? Será que isso está me fazendo bem, como eu achei que estava? Porque me faz bem no sentido emocional. Só que, nos demais sentidos, nada me agrega. Eu tenho alguns problemas de saúde que não passam, que, pelo contrário, cada vez parece que se agrava mais, é muitas dores pelo corpo, problemas que nem a ciência explica, né? Porque faço diversos exames, exames topográficos de imagem, e não aparece nada de errado. Aparecem algumas anomalias, mas os médicos dizem assim, isso é normal. Com a tua idade, com a maneira que tu leva a tua vida, isso é normal, assim. Mas são coisas que eu sinto desde a adolescência. Então, não é normal ter problemas, como eu tenho, por exemplo, eu tenho uma dor na minha coluna, na minha lombar, desde que eu me conheço por gente. E os médicos dizem que não, que isso é normal, é só um edema que eu tenho próximo à minha espinha, mas que é só um edema, não tem nada de mais que a fisioterapia resolve. Já fiz fisioterapia, acupuntura, massagem, tratamento medicamentoso, nada resolve. E essa dor é uma dor que ela irradia para os meus membros. Me faz eu perder força nos braços, faz eu perder coordenação das pernas. Dependendo do esforço físico que eu faço, essa dor se intensifica a tal maneira que me prejudica a locomoção. E daí, assim, eu gostaria de saber do senhor, contei muita coisa, né? Estou até me estendendo demais, mas eu gostaria de saber do senhor como que eu procedo. Porque, assim, a minha mediunidade, ela está bastante aflorada. Em determinados momentos aqui em casa, eu firmo uma vela e entrego para os orixás, entrego para os espíritos de luz. E eu sinto a presença próxima, eu sinto a vibração, eu sinto aqueles arrepios, eu sinto o meu corpo vibrando. Só que eu sei que eu não devo incorporar sozinho em casa, né? E com essa dificuldade que eu estou, não tenho condições no momento de ir até esse centro espírita kardecista, onde começaram as vibrações. E aqui, neste local, eu não estou mais confortável de ir, porque eu comecei a me sentir julgado como pessoa, por pessoas e não pelo mundo espiritual. Se fosse um orixá, se fosse um espírito, uma entidade falando o que ele falou para ela, eu baixaria a cabeça e diria, ok, está certo. Só que eu acredito que não foi, pela maneira que foi falado. Pronto? Pronto, desculpe. Qual é o seu nome completo, Denis? Denis William Zancan Machado. Quando você nasceu? 19 de março de 83. Qual é o nome da sua mãe? Ivone Zancan Machado. Demis, ó, tem algumas coisas para falar, e isso eu espero que sirva bem para todos que estão nos acompanhando aqui, que é bastante sério isso, né? Infelizmente, meu irmão, você está num lugar erradaço. Um sacerdote que manifesta, a partir disso, uma conduta totalmente antiética, totalmente fora de ética. Exatamente. Exatamente o que eu penso. Ele comete vários crimes aí, nessa consulta, com a sua esposa, enfim, seu namorado, não sei, e gera um grande problema. Ele poderia ser denunciado, né? Você poderia abrir o boletim de ocorrência e tudo mais. Enfim. Eu acho que esse... A resposta, se você está no lugar certo ou não, você já tem. Sim. É só fazer uma análise simples. Eu recomendo que você procure outro lugar por indicação de alguém de confiança que possa ter, para você dar continuidade. Você já fez avaliação em imagem de disco de hérnia? Como que anda seu ciático? Tudo isso foi feito e não tem nada de anormal. Já foi? A única coisa que aparece é somente um edema na região lombar, na L4, L5, que pode ser, segundo o médico, que pode ser que esteja causando uma pressão na minha espinha, que causa essa irradiação com dores e dificuldade para a mobilidade. Eles me mandaram fazer um exame, que é um exame pago, que eu não tive condições de fazer ainda. Que chama-se eletroneuromiografia, que é para... Segundo eles, para leigos, para diagnosticar algum curto circuito nos nervos entre a minha espinha e os membros. Só que eu ainda não tive condições de fazer esse exame. Mas, segundo os médicos, eles disseram assim, isso é somente para fazer para fins de eliminação, porque, a princípio, não vai aparecer nada. Quer dizer, eles já dizem que é só para eliminar uma possível causa, mas que quase que com certeza não é esse o meu problema. E daí, devido às dificuldades financeiras que eu estou no momento, eu ainda não realizei esse exame. Então, é isso. Eu entendo mesmo que tem alguma coisa espiritual aí, acho que tem que procurar um outro terreiro. E é isso, o seu quadro é esse. Você ainda está muito cru para poder se colocar em uma rotina dinâmica dentro de casa. Poderia ocorrer, mas ainda é algo assim que sem acompanhamento seria problemático. Então, procure, tente procurar uma casa, é a recomendação mais possível nesse seu contexto aí, né? Tá certo, então. E você vai se desvincular, vai ter que fazer aí esse desvínculo, né, com a energia do ICD. Na verdade, eu não tenho desvínculo com ele ali. Eu só estava frequentando a casa, né? Eu não fui iniciado, nada. Porque ele não teve essa iniciativa, nem mesmo de me iniciar, né? Ah, então, perfeito. Então, você... Não tem nada... E a questão de procurar outra casa é muito complicada. Porque aqui, eu não sei se... Sinceramente, né? Eu conheço várias regiões do país, mas eu não sei um lugar onde tenha tanto charlatão se passando por Pai de Santo, dono de terreira, como aqui no Sul. Eu já fui muito enganado nisso na minha juventude. De uma certa forma, eu tinha pegado aversão a umbanda, a religião afro, devido ao tanto que eu já fui passado para trás. Mas, após começar nesse centro espírita, como começou a manifestar muito forte as vibrações em mim, me travava. Eu senti aromas, né? Aroma de arruda, preto velho, estando presente, sem ter ninguém incorporado no local. E não ter uma explicação para aquilo, por não ter uma planta, uma essência dentro daquelas salas, salas fechadas. Já tive alguns comportamentos onde eu acredito que eu não estava incorporado, porém, eu estava sob forte influência. Eu entendi, Deus. porque, assim, algumas situações onde a minha companheira estava sozinha, se sentiu em perigo e eu cheguei fora de mim em casa e, segundo ela, fazendo coisas que não é do meu hábito, eu me lembro vagamente de algumas coisas, mas não levo aquilo como uma incorporação, porque eu não acredito que tenha sido. e se for uma incorporação muito violenta, muito atípica. Tem muita evidência de que as coisas estão acontecendo fora do controle. Então, veja bem, eu entendo o charlatão ou simplesmente pessoas despreparadas tem muito mais do que o contrário. Infelizmente, ontem uma jornalista me perguntou o que você acha que é necessário para as pessoas pararem de confundir ambientes charlatões com a Umbanda, de fato, e parar de pôr tudo no mesmo palai. E, para mim, a única resposta objetiva é o dia que o número de terreiros organizados, honestos e éticos for a maioria, isso vai ter sido resolvido. Enquanto for a minoria, a gente está misturado no meio dessa zorra. Mas isso não muda o fato. Existe também terreiros bons. Eu não saberia indicar em gravata aí, mas eu tenho muitos amigos do Rio Grande do Sul e, então, eu vou divulgar divulgando aí. Para eu te ajudar, Denis, é te acompanhando dentro da jornada de conhecimento. Você não pode estar agora, então, eu fico de mãos atadas. Por isso, eu ainda recomendo. Olha, se você estivesse aqui junto comigo na teologia, eu falaria, segura a onda, então, vai chegar um momento que a gente vai ter orientações práticas, de firmeza, de alicerçamento vibratório em casa e você vai começar a se blindar e se organizar até que, talvez, num momento adequado, seus próprios guias te encaminhem para um lugar que você possa ali florescer melhor, entendeu? É, que uma das coisas que eu vejo muito forte é isso. O que está acontecendo comigo é exatamente uma bagunça, porque eu não estou conseguindo organizar isso. É porque você está disfuncional. Você está disfuncional porque a sua mediunidade está aberta, ela está aberta num nível muito sensível e isso causa disfuncionalidade. Você não aprender a lidar com ela. Se a gente não fizer uma intervenção, primeiro, de abrandamento nisso e depois você focar um comprometimento nesse desenvolvimento cognitivo, que é o que os estudos vão te proporcionar, junto cognitivo, espiritual e religioso. Então, percebe que é um conjunto de ações? Ó, Denis está um canal aberto sem filtro, disfuncional. Imagina que tem dias que tem virada de humor no giraia. Então, isso é um problema muito grande. Sim. e aí isso afeta as suas relações, principalmente sua relação mais íntima, que é quem está ali perto que leva as voadoras e tudo mais e a sua saúde mental. Por incrível, que parece que ela é a pessoa que menos sofre. Ah, que normalmente não, né? Normalmente é o contrário. E abala você emocionalmente. Então, assim, é isso. Então, você precisa ser feito esse abrandamento energético, organizar, ganhar tempo para o seu próprio abastecimento cognitivo. Junto com isso, você vai se empoderando de saberes práticos e as coisas vão fluindo dentro de um alinhamento. Porque as entidades não estão te obrigando. Não. Elas não estão com pressa. É você, o seu corpo mediúnico que está disfuncional. profissional. Então, eu sei que nesse campo eu consigo te ajudar, mas se você esteja junto do lado de cá. Sim, sim. Não podendo, então, eu recomendo que tente encontrar um companheiro que esteja apto a isso também. Não adianta chegar lá falando tudo isso. Tem que chegar miudinho e ver se vão aderir, identificar e tudo mais. não adianta eu chegar com o diagnóstico porque fica fácil demais. Tá bom, Denis? Tá certo, então. Muito obrigado, pai. Muito a chefe. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Vamos lá, então, para mais uma participação, ainda dá tempo aqui. O que seria disfuncional? desequilibrado, né? Existe o funcional que está funcionando e o disfuncional que não está funcionando, né? Vamos lá, Felipe. Felipe PK. Entra aí, Felipe PK. Fala, pai, boa tarde, tudo bem? Fala, meu irmão. Fala, muita chefe. De onde você fala? Eu sou de São Paulo, capital. Beleza. Alguém mais perto aqui. O que que manda, Felipe? Vamos lá, pai. Eu sempre fui muito cético, tá? Talvez não cético, mas muito questionador. Então, eu questionei todas as religiões possíveis, sempre encontrei pontos que convergiam para mim, pontos que eu discordava, mas eu nunca consegui me fincar numa religião, numa casa, me sentir bem. Eu frequento hoje o Santuário Nacional da Umbanda, uma casa dentro do santuário. Foi a única casa que realmente me preencheu e foi aonde eu comecei a entender um pouco mais, sentir um pouco mais, vibrar um pouco mais, mas houveram dois fatos muito curiosos. A minha vida estava passando, aliás, eu ainda estou passando por uma turbulência, mas, assim, graças à espiritualidade em si está melhorando muito, mas eu estava passando um período muito difícil e eu fui, a segunda vez que eu fui na casa, eu descobri que tinha rolado algumas invejas, algumas falas mentirosas a mais respeito no âmbito profissional, isso estava me atrapalhando, foi feito um descarrego, acendi minha vela, firmei minha vela para algum, e à noite, eu deitado na cama com a minha ex-namorada, eu vibrei, entrei num transe, acordado, eu estava acordado, olho aberto, cada vez que eu fechava o olho, eu começava a ver esse sonho e eu abri o olho e falei, não, 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 para com isso, aí eu fechava de novo a mesma coisa, na terceira eu falei, pô, quero ver, quando eu entrei em transe, eu estava de olho acordado, olho aberto, acordado, não conseguia falar, eu só fiquei mexendo braços e pernas e até que a minha namorada estava dormindo comigo, ela acordou, achou até que era nossa cachorra passando mal e me tirou desse estado que eu estava, até aí, beleza, acreditei total, eu acho que assim, para uma pessoa que era cética, eu pedi tanto para ter uma prova, não que nenhum orixá tenha que se provar para nós, não acho que é isso, mas acho que eu fui tão, tipo, você não acredita, você não acredita, você não acredita, toma, eu acho que foi meio que isso e aí na gira seguinte, que foi, que é onde eu quero te fazer uma pergunta, era a festa dos orixás, eu estava num momento emocional muito abalado, era o término do meu relacionamento e a minha namorada frequenta a mesma casa, então, imagina que ela estava numa ponta e eu na outra, os dois chorando durante a gira inteira, porque realmente a gente tem um amor de almas, a gente é completamente apaixonado pelo outro, então assim, eu já estava chorando há muito tempo, ela também, ponto de ouvir o boom para o ponto de nananã, ainda estava tocando o boom, eu comecei a sentir uma pressão absurda nos ombros, pescoço e nuca, mas assim, muito forte, a ponto de gritar de dor, chorar muito, assim, a ponto de, na verdade, eu estava babando de chorar, muito forte, quando virou para a nananã, foi quando o pessoal percebeu realmente e me puxou para dentro do terreiro, porque assim, hoje eu frequento a casa, eu ajudo na limpeza da assistência, eu ainda não sou iniciado, provavelmente farei agora no semestre da casa, mas estou ainda lendo muita coisa, lendo muita coisa, e aí quando me levaram para dentro da gira, eu estava com a minha calça, eu estava com uma calça marrom, clara, inteira molhada na bunda, mas assim, completamente ensopada, quando eu levantei, o pessoal falou, pô, acho que ele deve ter feito xixi, né, sei lá, só que a frente da minha calça inteira, seca, e aí me levaram para dentro, me colocaram, né, um pano roxo, um paz, né, por conta de nananã, mas eu estava consciente, já, eu já estava consciente, eu sabia o que estava acontecendo, e aí depois eu falei, eu devo ter sentado na minha garrafinha de água que estava do meu lado ali na assistência, e a garrafinha abriu e eu molhei a bunda, eu fui olhar, minha garrafinha estava lacrada, não tinha tomado um gole ainda, não tinha nem tirado o lacre, e aí eu fiquei, né, algumas pessoas falaram assim, sentou a bunda no lábio de nanã, tomou um, tomou um chega para cá, né, mas como eu estava 100% racional, né, e com esse estado emocional que ainda está bem, bem atrapalhado por conta dessa questão do relacionamento, eu fiquei na dúvida o que que poderia ter sido, se realmente foi uma manifestação de alguma falante, foi só um, ô moleque, dá para se acreditar de uma vez por todas, dá para se se entregar, você se permitir, né, hoje eu tenho meu congadinho de casa, eu firmo minhas velas, faço as notações, minha vida tem que progredir, eu superava tudo dentro da Umbanda, mas eu fiquei com a cabeça que sai essa dúvida, né, do quanto isso foi real, né, real foi o quê, né, todo mundo viu, eu vi, mas do quanto isso estava ligado realmente a uma manifestação, uma incorporação, porque não foi uma questão física, né, eu estava com o emocional abalado, né. Eu acredito que realmente aconteceu um transe de um encantado, de Nanã, né, porque fazer sentido, fazer essa estabilização emocional, né, diluir esses excessos perturbadores que estava passando, Nanã, atua muito nesse campo, né, de estabilização emocional, e é o seu caso, você estava completamente desestabilizado e você foi acolhido por ela, né, ela não jogou você no lago, ela te deu uma luta e você transpirou bastante, deve ser esse fenômeno que aconteceu, talvez, né, então, eu penso que é isso, mas o que pensar é um fato, né, você teve ali, você saiu do estado de consciência, né, você vivenciou a alteração da consciência de transe, né, então, se apegue nisso, se você precisava de alguma comprovação da veracidade do fato mediúnico, porque uma coisa é você ter dificuldade de acreditar em narrativas, outra coisa é duvidar do fato mediúnico, eu sempre falo o seguinte, eu sou um bandista por convicção cosmológica, né, então, há um sistema de crença mística de fato que me atravessa e que preenche a minha necessidade cognitiva de transcendência, olha só como é técnico, então, por isso que eu acredito num sistema cosmológico e é isso que eu ensino, prego, enfim, vivo, há pessoas que acreditam em outro, mesmo sendo um bando, né, então, eu acredito numa perspectiva, outro que acredita em outra, tá muito em voga agora a discutir, né, a umbanda é só coisa do preto pra preto, outros não, vamos entender outros fenômenos, um exemplo, né, e isso pode ser modificado, eu posso amanhã olhar pra tudo isso por algum motivo e falar, cara, bobagem, porra, que mané, o chá, que nada a ver, né, esse tema de ancestralidade poxa, o que é verdade são os alienígenas, não sei da que galáxia, eu posso, né, como acontece também, no entanto, isso não altera o fato mediúnico, o fato mediúnico é um negócio no corpo, né, é uma experiência que você vive física, então, pra quem não tem essa experiência, tem muito mais dificuldade de entender, acha que a gente é capaz de criar isso, né, de projetar isso mentalmente, senhores, não é, e hoje temos estudos científicos sobre isso, né, a USP mesmo, muitos anos, liderou trabalhos acadêmicos sobre alteração do estado do cérebro no momento de trânsito, da incorporação e etc, Então, a mediunidade é um fato, existe em Londres uma universidade, uma faculdade de médiums, é, desde o século passado, uma faculdade que forma lá, forma academicamente os estudos da mediunidade e da dinâmica mediúnica, a gente está falando de Londres, a gente está falando de uma outra realidade cultural e que tem um olhar para tudo isso de uma forma muito mais sensata e a gente aqui é cheio de pudores e religiosidades. Então, o que eu quero dizer com isso, Felipe? Se esse, esse fato, esse evento que aconteceu com você não te comprova o fato mediúnico, eu não sei o que vai ser. Eu, sendo bem sincero, bem honesto, comprova, preenche, me deixa tranquilo. Eu fiquei com muita dúvida no dia porque foram duas semanas seguidas diferentes. A primeira foi em casa que realmente eu não conseguia falar de jeito nenhum e essa segunda foi uma dor muito forte, algo incontrolado. A minha dúvida no dia foi será que tudo isso foi pelo meu emocional que estava abalado, como eu disse, cada um de um lado, recém-separado, sofrendo, mas eu nunca tinha sentido uma dor tão forte, um aperto tão forte entre nuca e ombro, essa região que foi como realmente se alguém estivesse me pegando a ponto de eu me curvar, eu estava sentado na assistência me curvar de dor, eu não estava curvando porque eu estava só no que o ponto estava tocando comigo ou que eu só estava vibrando, mas eu estava curvando inclusive de dor, foi algo totalmente incontrolável, só passou depois que eu entrei para a gente ela é uma das sensações quando a Nanã chega, como se ela viesse por aqui, por isso ela nos curva, é uma anciã chegando, então aí é uma questão técnica mesmo da corporificação dessa força espiritual, não é uma entidade humana, é um encantado, uma força da natureza que tem outras características para trazer o transe também, ela vem por essa região do trapézio, aqui do e isso se você conversar com outras pessoas que manifestam na Nanã vão relatar sensações parecidas que se reproduzem, então tecnicamente é isso, agora se apoie nisso e siga sua jornada aí com dedicação e comprometimento, se puder eu te encontro do lado de cá irmão, quero acompanhar seu progresso aí também, muito bom, porque aí é um caminho de aprimoramento fundamental, obrigado Felipe, valeu, Taché, boa semana, Taché, olha só, apenas mais um para trazer a sua questão e eu tentar te ajudar com uma orientação, vamos lá, escreve aí, eu quero muito e aí eu trago você aqui, esse caso do Felipe, eu adoro os mais céticos, porque eu sou essa pessoa e eu gosto de encontrar uns da mesma falange e a gente vive se sendo dobrado, né, por essas forças místicas, Patrícia, te chamei aí, peraí, deixa eu fazer o último, tem que ir para o treino, quem mais quer muito, daí a gente já abre aqui e começa, o nosso papo direto, hein, gente, tem que colocar eu quero muito e aí a gente já conversa e você traz a sua questão, né, vamos ver a sereia de novo, mas sereia, você falou que não sabe mexer aí, vai ficar aqui dando trabalho, né, qual o nome da pessoa que o senhor pediu procurar, a Carol Priscila, quem quer, então se ninguém quer, já vamos encerrar, né, ninguém quer, já deu o que tinha que dar, ou tem aqui, peraí, desculpa, bebezão, 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 não sei se alguém com esse nickname não é piada, né, Vera, vamos ver a Vera, vamos ver, Vera, vamos ver, Cleber, tá travado, eu, eu tô travado, Vera, não virou, a live não é para comentar de entidades, é para fazer diagnóstico mediúnico, dar um caminho, uma luz no fim do túnel, né, essa é a ideia, né, para a gente poder ter mais discernimento das nossas características, né, e, então, sereia, não é para desabafar também, é para trazer uma questão pessoal que você precisa de orientação, né, então vamos lá, bebezão, bebezão, vamos falar com o bebezão, e aí, bebezão, qual é o seu nome? Meu nome é Pedro, Pedro dos Santos, Pedro Henrique dos Santos, explica, Pedro, por que você tem o nickname de bebezão? Não, é porque eu criei esse Instagram tem um bom tempo já, e era um bebê, e qual, e de onde você fala? Eu moro nos Estados Unidos, na Flórida, mas eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Você está há quanto tempo, Faz em seis, sete anos. Legal, desde quando você era bebezão? Desde quando você era bebezão. Diga lá. Eu conheci a Umbanda religião aqui nos Estados Unidos. Eu era evangélico, e quando eu vim para os Estados Unidos, tipo assim, a minha mediunidade foi através de sonhos. Eu tinha vários sonhos com a minha mãe no Brasil, e nisso ela, tendo vários problemas espirituais e tudo mais, e eu sempre conversando com ela, avisando com ela, até que eu perdi o contato com ela, e ela sofreu um acidente de moto e entrou em coma. E a partir disso, eu tive vários sonhos com pessoas da minha família, e coisas do tipo, com pessoas que até, assim, eu conhecia, ou se não, eu sonhei com a pessoa e eu fui conhecê-la depois. E aí eu, a religião foi aparecendo para mim através da internet, fui pesquisando, fui procurando mais sobre, e fui me interessando, aí algumas coisas foram fazendo sentido, só que, assim,